Plantão do programa Rondos Gerais com informações de um crime de tortura que aconteceu em Montes Claros neste sábado. A vítima é uma mulher de 37 anos e o autor um policial reformado de 41 anos. Bom, eu vou conversar agora com a delegada aqui da Polícia Civil, Áurea Alessandra, que vai falar pra gente sobre essa ocorrência de tortura em Montes Claros, um fato grave que aconteceu hoje neste sábado, né doutora? Boa noite. Boa noite. Exatamente. Na data de hoje, o autor de 41 anos, que é companheiro da vítima, ele foi até o local de trabalho dela, buscá-la por volta das 11 horas e a partir desse momento, alegando motivos passionais, uma suposta traição, ele começou uma série de agressões físicas desde o local e se deslocou para a zona rural de Montes Claros, localidade de Cabeceiras, e levou a vítima até o matagal e a partir desse momento foram um intenso sofrimento físico e mental, diversas agressões, né, deixando a vítima gravemente lesionada. É importante salientar que ele utilizou de vários objetos, vários materiais para fazer a agressão nesta mulher. Sim, lá no matagal, os objetos que ele encontrou, ele utilizou para poder agredir a vítima, pedaços de vaso de cerâmica, pedaços de caco de vidro, inclusive colocou caco de vidro dentro da boca da vítima, cortou a sola dos pés, agrediu com o osso de boi que estava no local, além de chutes, murros, puxões de cabelo e diversos tipos de agressões. Então ela sofreu essas agressões durante cerca de uma hora, e aí quando os dois estavam voltando para Montes Claros, ela conseguiu fugir do carro? Exatamente, eles deixaram o local nas proximidades do Hospital Aroutorim, a vítima conseguiu pular do veículo, se jogar para fora e adentrar ao hospital, local onde ela pediu ajuda e foi atendida pelos funcionários que acionaram a polícia. São pelo menos oito anos de convivência dos dois e já tem passagens policiais de agressões deste autor? Exatamente, segundo ela já era vítima de violência doméstica anteriormente, e a primeira ocorrência foi registrada no ano de 2012. Sobre o estado de saúde da vítima, ela foi encaminhada para o IML? Sim, ela veio até a delegacia, foi levada ao IML pelos investigadores para fazer o exame de corpo de delito, no local ela passou muito mal, teve uma outra recaída com bastante dores, e o médico orientou a levá-la novamente ao hospital onde ela está agora, nesse momento, internada. O que vai acontecer então com um policial reformado de 41 anos? Bem, de acordo com o alto corpo de delito, as declarações que nós colhemos, tanto da vítima quanto dos policiais, restou constatada a ocorrência do delito de lesão corporal e de tortura. A violência praticada com meio insidioso e cruel causou bastante intenso sofrimento físico e mental à vítima. Encaminhado para o batalhão? Isso, vai ter a prisão ratificada e vai ser encaminhado ao batalhão, devido ao fato dele ser policial militar reformado. Muito obrigado então pelas informações, doutora Áurea. Rafael Bicalho para o plantão do Ronda Gerais. Ronda Gerais Ronda Gerais Ronda Gerais